Música Novas leis na área da segurança pública estão em vigor em Santa Catarina. Uma das normas cria a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias e similares. A intenção é estabelecer regras de funcionamento para as empresas que fazem a comercialização e reciclagem de material metálico. Outra lei em vigor determina a livre passagem de viaturas e veículos de segurança pública e ambulâncias dos serviços públicos de saúde nas praças de pedágio em Santa Catarina. Pela regra, as concessionárias devem fornecer tags a serem instaladas nas viaturas. Também virou lei a ampliação de 60 para 180 meses no prazo das parcerias firmadas entre o Estado e empresas para a atividade laboral de presidiários. O Estado também passa a contar com nova lei complementar que estabelece normas gerais sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado. Esses fundos destinam recursos para a aquisição, venda e revenda de mercadorias produzidas pelos presos, para o custeio de despesas voltadas à recuperação social do detento e para a manutenção dos estabelecimentos penais. Outra lei estadual permite o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes que atuam na segurança das unidades de internação de menores infratores. Poderão ser usados capacetes, algemas, escudos, entre outros equipamentos. Outra lei dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei em Santa Catarina. A medida determina que o Executivo elabore e publique anualmente um relatório com a análise individual dos eventos que vitimaram policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, profissionais de perícia do Instituto Geral de Perícias e agentes socioeducativos. A medida inclui servidores contratados temporariamente ou comissionados. Hoje nós temos que entender que o agente de segurança público é muito exposto. Muitas vezes um crime, quando ocorre um assalto a um agente de segurança pública, a partir do momento que o assaltante descobre que ele é um agente de segurança pública, os danos podem ser muito maiores. Então nós temos que fazer capacitações, treinamentos, especializações e dar essa política pública através de relatórios, porque a gente não consegue fazer política pública sem dados. Assim, com esse relatório de vitimização, nós teremos dados e poderemos colocar em um projeto futuro voltado a essas pessoas. Também está garantido em lei o direito aos servidores do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial e da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em ingressar e transitar com cães de serviço no transporte público e em estabelecimentos públicos ou privados. A intenção é potencializar o treinamento e socialização dos cães.